Aproveito a oportunidade de empreendedores nacionais e internacionais aqui presentes para convidá-los a vir investir em Brasília, para convidá-los a conhecer melhor o nosso Parque Tecnológico Digital, o nosso Parque Tecnológico, nosso Biotique, porque, sem dúvida, será uma grande oportunidade de investimentos para os empresários brasileiros e para os empresários estrangeiros. Brasília é uma cidade que nasceu sob o signo da singularidade e da ousadia, uma cidade que, ainda muito jovem, com 26 anos de idade, foi considerada pela Unesco Patrimônio Cultural da Humanidade. E temos convicção que o desenvolvimento científico e tecnológico aliado ao turismo e ao setor de serviços é uma das grandes vocações dessa cidade. Nós temos aqui um dos melhores aeroportos do Brasil e vocês tiveram a oportunidade de conhecê-lo, quem ainda não o conhecia. Nós temos em Brasília a maior concentração de doutores por habitantes do Brasil. Nós temos a maior renda per capita do Brasil e, portanto, elementos fundamentais para a criação desse habitat necessário ao ambiente de empreendedorismo e de inovação. Temos grandes instituições científicas aqui em Brasília e um desejo muito grande de fazermos parcerias para a promoção do desenvolvimento sustentável, do desenvolvimento científico e tecnológico. Estamos vivendo a era da interação, a era em que as novas tecnologias, especialmente as tecnologias de informação e comunicação, são absolutamente indispensáveis a todos os setores da vida. Como também capital do país, capital deste promissor país, temos aqui também uma necessidade de estarmos a cada dia aperfeiçoando a qualidade dos serviços através da utilização de novas tecnologias. Desejo que vocês tenham muito sucesso ao longo desses dias de evento, que seja um evento extremamente produtivo, que as suas decisões possam repercutir, reverberar imediatamente e gostaria muito de convidá-los a que conhecessem com mais profundidade a nossa cidade e que muito em breve vocês possam estar fazendo parte da vida profissional, da vida produtiva, da vida laboral da nossa cidade. Um grande abraço, bom dia a todos e bom evento para todos.